Uma cobra gigante preenche o imaginário assustador de muita gente. Basta lembrar da anaconda, a cobra mais famosa dos cinemas. É claro que anacondas daquele poste não são reais, mas existem cobras no mundo tão grandes que fariam seus nervos saltarem de tanto arrepio. E então, sem mais delongas, você conhecerá as 5 maiores cobras do mundo. Essa cobra pode ser tanto chamada de cobra piton indiana, como cobra piton albina ou então cobra piton amarela. Ela é encontrada especialmente na Índia e pode chegar a 6 metros em sua fase adulta. E por incrível que pareça, apesar do seu tamanho, ela é uma das mais criadas em casa entre os indianos. Ao cruzar com uma dessas cobras, ninguém fica tão tranquilo. Mas não se preocupe, os seus 8 metros e meio de comprimento só podem ser vistos em regiões remotas da Austrália. Isso ocorre porque elas são totalmente adaptadas ao seu clima. E por isso, não são encontradas em outras partes do mundo, a não ser para fins de estudos zoológicos. Pois então, temos uma notícia pra você que tem medo de cobras e tá assistindo esse vídeo. É, por acaso, uma das maiores cobras do mundo é brasileira. A nossa querida Sucuri pode chegar a 9 metros de comprimento e pode ser facilmente encontrada na região Norte e Nordeste do país. E na segunda colocação, temos a cobra piton reticulada. Essa magnífica cobra pode chegar em sua fase adulta a 9 metros e meio de comprimento. Mas, por sorte nossa, essa cobra é uma cobra asiática. Então, não é muito fácil encontrar uma dessas por aí. E no topo da nossa lista, temos a cobra piton real. Essa cobra pode chegar a incríveis 10 metros de comprimento. Mas, o seu tamanho médio na fase adulta é de 8 metros. O seu habitat comum é no sudoeste asiático. A sorte de quem mora perto dessas cobras é que ela não é venenosa. Ou seja, se por acaso você levar um picado dessa cobra, você não vai morrer. Mas, também é bem provável que ela te mate sufocado. E cá entre nós, isso também não é muito bom.